A gente falou bastante no ano passado pra você aqui sobre pessoas que estavam perdendo emprego, né? Por conta da pandemia, vieram aquelas medidas muito restritivas, onde o comércio inclusive teve que fechar as portas, né? Hotéis aqui em Foz do Iguaçu. E aí sem trabalho, sem ter função, muita gente foi demitida. Só que o ano de 2020 ainda teve algum saudinho ali agradável, em alguns meses, ali no finalzinho, porque a economia voltou a respirar, né? Houve a flexibilização de várias medidas. Vamos conversar ao vivo com a nossa repórter, a Rafaela Chuinka, daqui a pouquinho, direto da Agência do Trabalhador, que ela vai falar de vagas de emprego, porque antes disso a gente tem uma reportagem que fala pra você sobre as contratações, né? Como que estão as pessoas que perderam o emprego no ano passado e agora retomaram a oportunidade de estar nesse mercado tão competitivo e cada vez mais competitivo. Daqui a pouquinho eu chamo a Rafa, porque antes a gente vai ver a reportagem que ela preparou. A Angélica está há um mês em Foz do Iguaçu. Ela é carioca e veio pra cá com a família em busca de qualidade de vida. Nem bem chegou e já conseguiu uma vaga de emprego. Foi um medo muito grande. Eu achei que eu ia chegar aqui, não ia achar trabalho, né? Devido ao coronavírus. Muitas pessoas estão assustadas, muitas empresas estão mandando as pessoas embora, né? E eu precisando, vim arriscar mesmo, né? Eu e minha família, por algo diferente, uma qualidade de vida melhor aqui em Foz do Iguaçu. E aí eu fiz essa tentativa e graças a Deus deu certo. E essa conquista reflete nos números. Depois de sete meses com saldo negativo na geração de emprego, 2020 terminou com contratação. Segundo dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, pelo quarto mês consecutivo, Foz do Iguaçu registrou um saldo positivo na geração de empregos. No mês de dezembro, foram criados 377 novos postos de trabalho. Essa alta é puxada principalmente pelo setor de serviços, que inclui a hotelaria e os atrativos turísticos. A Alanis está trabalhando há três meses de recepcionista nesse hotel. Ela passou praticamente o ano de 2020 inteiro desempregada. Agora, está conseguindo dormir mais tranquila, sabendo que as contas estão em dia. Eu perdi o emprego, o Paraguai fechou onde minha mãe trabalhava. Ficou bem complicado as contas apertando. Foi mandar currículo em todo quanto é lugar que a gente podia. Só no mês de dezembro, esse hotel contratou 35 pessoas. As vagas que foram fechadas no início da pandemia, hoje foram reabertas. E com isso, o hotel conseguiu reestabelecer o quadro oficial de funcionários. A Karen não só voltou, como conseguiu até uma promoção. Na verdade, eu me sinto muito feliz. Eu não digo que foi somente sorte, porque eu trabalhei duro também para conseguir as coisas. Mas foi muito bom ter essa oportunidade. E tem vários lugares que têm essa oportunidade. Os empresários do setor do turismo esperam uma rápida retomada da economia, com o avanço da vacinação em todo o mundo. A expectativa é que o fluxo de turistas continue aumentando no município nos próximos meses, o que pode gerar novas contratações. Existe oportunidade para você crescer em todas as áreas. Às vezes você está acostumado a trabalhar em um administrativo, mas surgiu uma opção em vendas. Às vezes é bom, às vezes você se encontra. Então, às vezes dá certo.